Vina Media Temos aqui agora um senhor cantor Ele é um senhor cantor Daqueles que faz toda a diferença Pelo talento, pelas composições É um artista internacional É um irmão, não é? É verdade, e vai nos dar música boa Toda isso a mede E vai nos dar música boa Nova esperança Pergunta de criança Se a banda já teve graça Houve aqui Candengue Candengue, isso é Angola, Angola Que mesmo cansada e ferida Jamais deve ser esquecida Na memória de quem esteve lá Nas chinelas de quem caminhou No assobio de quem dançou E nos olhos de quem lagrimou Está escrito Havemos de vencer os desafios Com certeza de que o futuro é pai Momentos menos bons Pra quem já vem de longe Não estrago nada Não estrago nada Uma memória like Uma memória que economíram Não estrago nada Avemos de vencer Avemos de vencer Avemos de vencer Avemos de vencer Nosso orgulho Nossa esperança Nossa cultura Mambus daquela altura Molae tué Molae tué Molae tué Nossa banga Nossa verdade Wow! Mais palmas! Olá Toti Toti Samede Mua! Bem-vindo! Obrigado! Toti que música bonita é Muito bonita né? É uma composição de C4 Pedro Meu Deus! Eu tenho este grande prazer de interpretar-te Música muito profunda, muito bonita Muito bonita E a tua interpretação, meu Deus ficou espetacular Parabéns Toti C4 Pedro é inquestionavelmente um grande compositor Já deu uns provas disso Claro, claro, claro Eu sou fã Sempre fui fã E tenho este grande prazer de poder cantar uma composição dele Acho que caiu bem Acho que caiu bem na minha Na tua voz Mas como é que tens acesso à letra? Foi ele que chegou Toti Eu acho que esta música fica perfeita na tua voz Exatamente, exatamente Acho que foi também por causa da campanha Que o C4 estava a dirigir Da operadora Unitel Ok E ele fez esta canção para a campanha E ele precisava de uma voz que Eu acho que, eu diria assim Uma voz que não estragasse a composição Então acho que eu tive essa honra De ter sido chamado por ele E estou muito, muito, muito orgulhoso Dessa participação A senhora ficou muito bonita Mesmo, mesmo A música está muito bonita Bem, Toti Vocês estiveram em estúdio, não é? Sim Tu, C4 Pedro Sim Teve outro Acho que o Liocente também estava no dia Sim, sim Pois, pois E para além disto Vocês pensaram outras coisas? Outros projetos? Outras músicas? Nós, é claro que Todos juntos No estúdio Começam a surgir algumas ideias Nada assim muito Muito fechado ainda Mas sim Há essas pretensões Aliás, nós em Angola Eu digo isso muito Nós colaboramos muito pouco Há muito, muito poucos duetos Os duetos são sempre com as mesmas pessoas Entre os angolanos Sim, entre os angolanos E eu digo que A gente tem que começar a explorar um bocadinho mais Porque não é uma música do Toti com o Liu Cent Porque não é uma música do Liu Cent com o Sef Uma música do Toti com o Sef Com o C4 E assim efetivamente Então acho que Dessas conversas que a gente vai tendo em bastidor No estúdio Que inspiram um bocadinho Se calhar a criar coisas E nestas fusões Acabam surgindo muitas surpresas Exatamente Nós conhecemos artistas que começaram no mercado Fazendo um estilo musical E depois quando passaram para outros Surpreenderam-nos Exatamente E eu acho que É uma coisa que nós temos que também começar a combater Não é bem a combater Mas a desmistificar Estilos Os artistas são artistas E a maior parte das escolhas Dos estilos que a gente apresenta São escolhas comerciais Ou escolhas Que a gente quer apresentar Mas não quer dizer que por exemplo A gente não canta outros estilos Grande grande exemplo Disse o próprio C4 Pedro Que começou nesta onda Mais assim E claro Depois quando fez o Daçó Explodiu E ainda assim Nos concertos e nos álbuns Tu vejas Essas músicas Continuam a ler Estilos Essa diversidade Sim Musical Eu acho que música é música Eu já disse isso mais de uma vez E um dia quando o Toti fez um Kuduro Fiz um Kuduro É porque Vocês já imaginaram o Toti A cantar Kuduro Eu não Agora fiquei com esta curiosidade Sinceramente não Eu já ouvi dizer que o Toti Sabe dançar Kuduro Olha Vamos fazer aqui uma breve Não digas tudo Não contes tudo Vamos fazer aqui um rápido intervalo Neste momento de conversa Que estamos nós a ter Com este extraordinário Artista goleano Internacional Toti Samete Ele vai cantar para nós No vámos para o intervalo E na próxima parte Continuaremos a conversa E ontem já volto connosco E está a Toti Obrigada Obrigada gelernt Bo Photo Bo projeto Bo 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 Não te censuro mais Não te julgo Não te condeno Depois que chegaste ao extremo Nem mais diferença faz Já não há problema Podes vir Buscar as coisas Nem pense Vais bater na rocha Aqueles truques Não me enganam mais Dei do melhor Que eu tinha Até te apresentei A família Mas Foste ingrata Malagradecida Maldita mojada Arruinou a minha vida Mas Foste ingrata Malagradecida Maldita mojada Arruinou a minha vida Leva tudo contigo Mas deixa o meu vilão Pode louvar até a mobília Mas não levas mais Meu coração Minha mãe tinha razão Porque que não dei atenção Quando disse que eras linda Mas não tinhas compaixão Dei do melhor Que eu tinha Que eu tinha Até que apresentei A família Mas Foste ingrata Malagradecida Maldita mojada Arruinou a minha vida Mas Foste ingrata Malagradecida Maldita mojada Maldita mojada Arruinou a minha vida Maldita mojada Arruinou a minha vida Mas por sangrada Malagradecida Maldita morrata Arruinou a minha vida 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 Maldita morrata Maldita morrata Estamos nós do Regresso a mais uma parte do programa Vamos ao intervalo com a bela música de Toti Samé De ele que tem esta voz belíssima E falávamos sobre a música que foi escrita pelo C4 Pedro Mas vocês aí em casa sabem que o Toti é mestre Que ele canta muitíssimo bem E tem inúmeras músicas disponibilizadas Que é para serem consumidas Mas agora Toti Como é que está a tua agenda para os próximos dias? Senhor Carpinteiro Enfim Mas estava a dizer A minha agenda Normalmente Nos últimos meses Eu tenho feito mais coisas privadas Ou seja A minha agenda está mais virada para eventos Então tenho feito poucas apresentações públicas Mas em princípio quero fazer um concerto agora no final de julho ou princípio de agosto Eu já vou anunciar tudo como deve ser Final de julho, princípio de agosto Mas agora no princípio de julho eu vou já anunciar Estou já a fechar os últimos Um concerto mais público, maior, uma coisa mais ou menos grande Como nós fizemos o ano passado Eu fiz um concerto da apresentação do álbum o ano passado Em março do ano passado Cerca de 700, 800 pessoas Na nossa ginga Que é uma rua Tenendo faladinha ali na baixa Foi uma coisa muito bonita Um concerto muito bonito Foi muito bonito Então a gente quer fazer uma coisa parecida assim Com o mesmo time Para o lado do B E no domingo Já agora Vou fazer uma palestra Vou fazer uma palestra Que é uma coisa Vai ser ali no bairro Simeone Que é sobre o Kuduro Eu e o Agredi Vamos falar sobre o Kuduro E sobre o Kuduro como um veículo de humanização e de socialização E de mudança E de mudança E de forma de tirar os jovens da delinquência Então eu o Agredi E eu gostaria de mandar um abraço agora ao Quitolongo Também que é que organizou isso O Quitolongo e o Bamba São rapazes de lá do bairro Simeone Que felizmente têm feito algumas coisas para mudar Igor, estás a ver os sinais, Igor Há aqui uma coisa que é E muita gente confunde E que se devem estar a perguntar agora Mas quem és tu, Toti Samen, para falares de Kuduro? Ok Não cantas Kuduro, nem danças Kuduro, nem escudurista e vais falar de Kuduro A questão é Não é porque ele não canta Kuduro que ele não estude sobre o estilo Exatamente Porque o estilo é nosso Desde que nós estejamos abalizados Podemos falar Obviamente Eu sou uma pessoa Eu gosto muito de conversar com as pessoas Gosto muito de conversar, saber das histórias, saber dos contextos E infelizmente tenho muito background nisso Em relação a... Eu domo muito bem com todos os músicos E principalmente os pioneiros do Kuduro são meus cotas E eu tenho essa liberdade para conversar Vou também falar muito mais na perspectiva musical Porque eu como estudioso de música Eu sabria falar também da parte rítmica do Kuduro E também é uma forma de incentivar os jovens a pensarem que o Kuduro é uma forma também de arte superior Porque essa é que é a grande questão Ah, tu a ti tocas uma guitarra, faz uns acordes bonitos de jazz Mas o Kuduro, então quer dizer que tu és melhor que os que fazem Kuduro E eu digo não Eu digo sempre que não O Kuduro tem o seu valor artístico Inclusive o valor musical Se fizermos, podemos quantificar o polirritmo Um exemplo, polirritmo É uma coisa que vários ritmos acontecerem ao mesmo tempo É uma coisa que o Kuduro tem É mágico É mágico E são coisas que nos toca a nós africanos E é por isso que o Kuduro toca-nos dessa maneira Então basicamente, ou seja Tenho propriedade para falar da parte musical principalmente do Kuduro Porque eu estudo isso com outros estilos Mas eu consigo aplicar no Kuduro Toto Estamos a terminar a nossa conversa E eu gostava de terminar fazendo aqui um especial Pedido Vai fazer o show agora Ele dizia, desculpa Já me ralhaste a semana passada Vai fazer o... Quer seu microfone? Não, não Ah, ok Este aqui é o meu professor A dizer que eu já cantei com ele várias vezes Meu irmão Muitas vezes Convida-me só para o teu show Está bem Está fechado Fica aqui o compromisso Mas convida mesmo Mas é assim Vou te convidar e vou anunciar que és como uma convidada Por favor E mana-me para eu partilhar isto nas minhas redes sociais Está bem A minha cunhada nela está aí, está atenta Por favor Dizer aqui ao marido Olha, não te esqueças do Igor Está bem? Vai ser, vai ser Muito obrigado por teres vindo, meu irmão Sabes que eu amo de coração Igualmente Igualmente Muito obrigada, Toti Estamos hoje Estamos hoje sempre Cantas mais uma? O que é que vais cantar agora? Eu vou cantar uma do álbum Que eu por acaso queria cantar Porque não costumo cantar muitas vezes Mas acho que é uma música muito bonita Chama-se Bailundo E é uma música que eu fiz dedicada à minha mulher Então... Vamos a isso Vamos para mais música com Toti e Samet Obrigado, Toti Eu tô condenado ao teu cheiro e melanina Vibro quando pedas rumo a Zato Kina Se eu quiser entrar na roda Dançar teu kuduru Passo a passo com o passado Com o teu futuro Vou autoproclamar-me teu vassal O meu banselo tem teu selo És rainha do Bailundo Filha da Kiana Tens aos teus pés O mundo Em bondeiro de Umbaca És rainha do Bailundo Filha da Kiana Tens aos teus pés O mundo Em bondeiro de Umbaca Sempre que o dia amanhecer Hei de procurar-te ter Múqui-menem-me Chim Macais que são Que anda desde os teus pés O mundo de um boteiro de bomba Por ti faço tudo Por ti faço tudo Por ti faço tudo Por ti faço tudo Sonho vantoso Os teus pés O mundo de um boteiro de bomba Es rainha do boteiro de bomba dual Vina Media